Amor, marca aí pra mim 2,90 Amor, marca aí, 3 metros 2,70, amor, marca aí pra mim Pode marcar 2,10, amor 1,40 por 3 de altura Marca aí, amor, 1,85 Oh, vocês estão aí também? Pessoal, estamos aqui eu e a dona da casa, né? Porque vamos falar real, o nome da websérie tá errado A casa do azulejista é a casa da mulher do azulejista Exatamente Pessoal, hoje nós estamos aqui tirando as metragens, as medidas pra compra do material Então, não perca no... Na sequência desse vídeo eu vou te passar 3 informações muito importantes Sob metragem dos pisos pra você não errar na hora da compra Como eu disse, pessoal 3 dicas certeiras pra você não errar na hora de medir o piso da sua casa Dica 1 A dica 1, pessoal, é sempre medir separadamente os cômodos Por quê? Exemplo, nessa parede aqui Essa parede e essa parede vai um produto Então a gente marca parede da cozinha 1, parede da cozinha 2 Porque vai um tipo de produto Quando for fazer a medida do chão Mesma coisa Chão da sala e da cozinha Depois corredores, etc Tudo separadamente Se você, depois que as metragens estiverem marcadas Quiser mudar alguma decoração Você consegue Só pega as medidas E só muda o material Beleza? Dica 2 Dica 2, pessoal, é o seguinte Sabe janela e porta? Quando você for medir pra comprar o piso Não desconta esse vão Nem de janela convencional e nem de porta Por quê? Porque a gente tem que contornar com o revestimento Em volta de todo o conjunto da janela e da porta E muitas vezes esse pedaço que a gente retira Não dá pra aproveitar em nenhum lugar A gente tenta otimizar o máximo possível E aproveitar os recortes Mas às vezes não é possível Então se você desconta esse vão Você tira um pouco da metragem E isso pode faltar lá no final Então, pessoal, vai na dica É melhor sobrar do que faltar Vão de janela convencional e porta Não desconta Dica número 3 Pessoal, a dica 3 é sobre a quantidade de perda É sempre quando você faz metragem de piso e revestimentos Você tem que acrescentar Pelo menos 10% A mais do que a metragem que você calculou Se o piso for reto E se ele for na diagonal De 15% a 20% Por quê? Essa quantidade a mais Cobre rodapés E cobre recortes como esse aqui Então em janelas e portas Se você descontar esse vão Isso pode faltar no final Então conta isso aqui como uma coisa só Porque esse espaço aqui Vão ter recortes nos quatro lados E esse recorte Não entra nessa quantidade de perda de 10% Então dessa forma não vai faltar piso na sua obra Bom pessoal Agora que tá com Todas as medidas da sua obra Em mãos É só fazer isso aqui Dá o cartão pra patroa Deixa ela ir pra loja escolher os pisos Porque na real O azulejista Só paga Quem escolhe É ela Cuidado cks Seu Cheap E Seu 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 Me Seu Obrigado.